E aí nação Tricolor, eu vou deixar um vídeo do Luciano triste por perder o Atlético Mineiro ontem. Você vê no vídeo não tem um jogador do atual time do São Paulo se lamentando. Não tem um jogador do São Paulo se lamentando, ao meu ponto de vista, eu já falei isso nos meus vídeos passados, não tem nenhum jogador que ame o São Paulo, desse time atual não tem nenhum. Eles jogam por jogar, eles jogam por dinheiro. Infelizmente, o tempo atual do São Paulo é assim. Você vê ontem a questão do jogo. Muito torcedor, o Diniz jogou três jogos, ganhou três jogos seguidos, né? O Diniz e a equipe, lógico, né? Um jogo que perdeu, já não vale nada, né? Muitos torcedores, já que aqui o Diniz sai, aí vem aqui, vem Mano Menezes, aí vai recuar o time todo pra trás, né? Aí a torcida vai reclamar, aí vão gritar. Fora, né? Igual eu falei ontem no vídeo. O São Paulo, Inter e Flamengo. Estão jogando futebol com marcação na saída de bola. Depois eu vou deixar um link de um canal que faz análise técnicas dos times. Acho que, não sei se vocês conhecem, né? Mas eu vou deixar aqui o link pra vocês verem o canal. O Inter faz muito isso. O São Paulo também tá fazendo isso, só que o Inter é um pouquinho melhor, entendeu? Tá bem mais treinado, né? Ao meu ponto de vista, né? Porque o jogo que ele fez com o Palmeiras, apesar de tudo, foi meio estranho aquele jogo também, né? Mas por jogar fora, contra o Palmeiras, que é uma equipe boa, ele representou um pouquinho. Deu um sufoco pro Palmeiras, viu? Veja o vídeo aí do Luciano. Bora, Tricolor! Obrigado. Obrigado.